Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, pra esta quinta-feira, dia 3 do mês de outubro de 2019 Selecionei 10 jogos pra estar passando pra vocês Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então sem enrolação, bora passar com os palpites Começando com Brasileirão Série B Jogo entre América Mineiro e CRB É um jogo em que a equipe do América Mineiro, que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota A equipe do CRB, por sua vez, é uma equipa aí Que nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates É um jogo muito aberto e disputado A equipe do América Mineiro é uma equipa aí que leva uma certa vantagem Porque jogando em casa, dificilmente perde, como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos aí, apenas 1 empate e 4 vitórias Mas pra esse jogo, é ambas a equipe marca A opção mais arriscada vai de América Mineiro pra vencer jogando em casa, beleza? Vamos agora com Vitória e Sport Recife É um jogo em que a equipe do Vitória, que nos seus últimos 5 jogos Tá jogando muito mal, né? A equipe do Vitória Nos seus últimos 5 jogos aí, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas A equipe do Sport, por sua vez, é uma equipa aí que tá jogando muito bem A equipe do Sport, que nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias E a equipe do Sport, galera, é uma equipa aí que mesmo jogando fora de casa É favorito pra esse jogo, porque tá num momento muito melhor na tabela, na terceira posição E a equipa aí do Vitória tá jogando muito mal, né? Como vocês estão vendo, tá aí na 18ª posição com 25 pontos E vamos de melhor opção, Sport com empate Opção mais arriscada, vai jogo abaixo de 2,5, beleza? Vamos agora com Europa League Fase de grupos Jogo entre Alckmar e Manchester United É um jogo em que a equipe do Alckmar, que nos seus últimos 5 jogos Tá jogando muito bem, né? Como vocês estão vendo Vai tá aí com 4 vitórias, apenas 1 empate E a equipe do Manchester United é uma equipa aí Que tem jogado mal, né? Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos, uma derrota, 2 empates e 2 vitórias Pra esse jogo, vamos de melhor opção Jogo abaixo de 2,5 Não vai ser um jogo fácil Como vocês podem ver, ó A equipe do Manchester United é uma equipa aí Que dificilmente faz gol, né? Como vocês estão vendo nos seus últimos 5 jogos aí Todos 5 Apenas Nenhum, né? Bateu o jogo aí acima de 2,5 E pra esse jogo, é jogo abaixo de 2,5 Opção mais arriscada Vai Manchester United com empate Já que apresenta aí um futebol mais organizado Com a equipe do Alckmar, beleza? Vamos agora com Braga e Eslovã Batreslava É um jogo em que a equipe do Braga Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas A equipe do Eslovã, por sua vez É uma equipa aí Que tá jogando muito bem, né? Vem de 4 vitórias consecutivas Apenas 1 derrota Mas pra esse jogo, vamos de melhor opção Braga pra vencer jogando casa Já que jogando em seus Jalminis aí Dificilmente é de perder seus jogos, né? Como vocês podem ver aí, ó Nos seus últimos 5 jogos A equipe do Braga tem 3 vitórias 1 empate e apenas 1 derrota E vamos de melhor opção Braga pra vencer jogando casa A opção mais arriscada É um jogo acima de 2,5 Beleza? Vamos agora com Voxiberg e Roma É um jogo em que a equipe do Voxiberg Que nos seus últimos 5 jogos Tá jogando muito bem, né? Tá aí com 4 vitórias Apenas 1 empate E a equipe da Roma, por sua vez É uma equipe aí Que tem jogado bem, né? Como vocês tão vendo A equipe da Roma Que nos seus últimos 5 jogos Tem apenas 1 derrota E 4 vitórias E mesmo jogando fora de casa É favorito pra esse jogo Pela qualidade de elenco Que tem Então pra esse jogo Vamos de melhor opção Roma pra vencer jogando fora A opção mais arriscada Vai ser jogo aí Abaixo de 2,5 Já que não vai ser um jogo fácil Beleza? Vamos agora com Arsenal E Santa Eliege É um jogo em que a equipe do Arsenal Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias Apenas 2 empates A equipe do Santa Eliege Por sua vez É uma equipe aí Que tem apenas 1 empate E 4 vitórias, né? Tá jogando muito bem Mas pegar a equipe do Arsenal Que jogando em casa É um time muito bom, né? Como vocês tão vendo aí Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias Um empate Apenas 1 derrota E pra esse jogo Vamos de melhor opção Arsenal Pra vencer jogando casa A opção mais arriscada Vai ser jogo aí Acima de 2,5 Beleza? Vamos agora com Celtic E Cluj É um jogo em que A equipe do Celtic Que nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder Tem 2 empates E 3 vitórias Tá jogando muito bem A equipe do Cluj Por sua vez É uma equipa aí Que nos seus últimos 5 jogos Também tá jogando bem, né? Vem de 2 empates E 3 vitórias Mas pega a equipe do Celtic Que jogando em casa É muito forte, né? Como vocês tão vendo Nos seus últimos 5 jogos Aí em seus domínios Tem apenas 1 empate E 4 vitórias Pra esse jogo Vamos de Celtic Vencer no casa A opção mais arriscada Vai ser ambas É a equipe marca Já que são equipes aí Que é praticamente Do mesmo nível Beleza? Vamos agora com Sevilla E Apoel É um jogo Em que a equipe Do Sevilla Que nos seus últimos 5 jogos Vem aí galera De 2 vitórias Perdão A equipe do Sevilla É uma equipa aí Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias Apenas 2 derrotas A equipe do Apoel Por sua vez É uma equipa aí Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias Apenas 2 derrotas Vai ser um jogo Muito aberto E disputado Acredito que o Sevilla Não perderá esse jogo Vamos de melhor opção Sevilla Vencer no casa Já que vem apresentando O futebol mais organizado Com a equipe do Apoel E joga em casa Né galera Então pra esse jogo Vamos de melhor opção Sevilla Vencer no casa A opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 2,5 Beleza? Vamos agora com Colômbia Liga Águila Encerramento Jogo entre Atlético Júnior E La Equidade É um jogo Em que a equipe do Atlético Júnior Nos seus últimos 5 jogos Como vocês estão vendo Vem de 2 empates E 3 vitórias Tá jogando muito bem A equipe do La Equidade Por sua vez É uma equipa aí Que nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder Porém com 3 empates E pra esse jogo Galera A equipe do Júnior É muito favorita Pra esse jogo Porque jogando em casa Dificilmente é de perder Seus jogos Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos Apenas 1 derrota E 4 vitórias Partida Em que podemos estar colocando Atlético Júnior Pra vencer jogando em casa A opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 1 gol e meio Beleza Vamos agora com Equador Copa do Equador Semifinais Primeiro jogo Jogo aí Entre LDU de Quito E Emelec É um jogo Em que a equipe Da LDU de Quito Que nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder Porém com 3 empates E 2 vitórias A equipe do Emelec Por sua vez é uma equipa Que tá jogando bem demais Como vocês estão vendo Vem aí de apenas 1 empate E 4 vitórias E pra esse jogo A equipe do Emelec Mesmo jogando fora de casa É favorito Porque vem jogando muito melhor Com a equipe da LDU Partida Em que podemos estar colocando Emelec Com empate Opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas A equipe marca Já que vai ser um jogo aberto Com boa chance de gol Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui E fui Fiquem todos com a equipe Fiquem todos com a equipe